Amanheceu. É mesmo? É mesmo. Jesus. Ai, ai, ai. Lá vem bomba. Vamos amanhecer, então. Vamos. Amanhã, ela sempre é promissora. É mais um dia que a gente ganha uma dádiva divina. E essa música fala do renascimento, né? Da minha pessoa. Então, eu gosto muito de tocar essa música aí. Então, eu ganhei essa... Muito bonita. Show. Então, tá. Quero dizer que amanheceu. Um novo dia em mim. Cheio de luzes, cores e sons. Olhando pro céu, olhando bem daqui. Céu azul parece hoje bem mais azul. E as luzes da noite não brilham mais do que a luz da luz Que vem do seu olhar, que vem do meu olhar, pra iluminar a sua vida. E olhos curiosos tentam em vão desventar. Se o amor mora ali, se o amor mora ali, se o amor nasceu naquela cena. E os outros tentam em vão desventar. E os anos em vão desventar. Paraná Paraná